Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí, que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido Isso é ser um nosso Já que cê não quer sair com muita história E que a culpa é nossa E agora que eu fico nessa casa Com sorriso e o choro Cê vem aqui me acostumar Não cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Vê ser um gostoso Tô pegando a bebida, se lembra, florando o palco Faz aquela saudade por você, continua Sentimento, acampo, ideia, florando o palco Faz aquela saudade por você Tô pegando, bebendo, a caixinha, florando o palco Faz aquela saudade por você, continua Sentimento, acampo, ideia, florando o palco Faz aquela saudade Nem quando andei De avião pela primeira vez Tenho assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que é meu Fiquei em voz aqui Cuida-se, cuida-se, cuida-se O único e original O resto tem um prazer igual Me leva pra você Eu só sei Que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvido Dei de medo Sem medo Valei o sentimento e me chupo A Google IA o ajudará a encontrar os melhores clientes otimizados Valei o sentimento e me chupo aqui Mas agora, é a hora de gritar pra todo mundo de uma vez Se eu tiver esse 15G Uh, uma seria você e a outra um arco e a sua Uh, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te beijaria Sem nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca William Mix Tocando só as botas Vai deixando a gente em outra hora Vai tentar abrir a forma desse ângulo Quando eu te vejo, nada acaba com você É, 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 é A hora de grana a gente em outra hora E tudo que dá conta já passou Você que namorado, moça Pra ver seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair perdoada Esquecendo a bebida das amigas da bolsa E me ligar, falando, me buscar Te amo, me perdoa Mixagens e Produções Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Eu estou apaixonado Eu estou contendo tudo E não estou nem ligando Para o que vão dizer Amado vai pegar E se eu estiver errado Que seINHO NO LUNDO Eu só quero você Eu estou apaixonado Eu estou contendo tudo E não estou nem ligando Para o que vão dizer Amado vai pegar E se eu estiver errado Que seINHO NO LUNDO Eu só quero você William Mix O que ninguém pensou, a gente faz Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí que a culpa é nossa Sem ter traído e sem ter mentido E sem cê não gosta Se a culpa é nossa Sem ter traído e sem ter mentido E sem cê não gosta Já que cê não quer sair com muita história E que nunca é E a culpa é nossa William Mix É o método É o método É o método E o choro Você vem aqui me acostumeir Não cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Vê ser um gostoso Mas aquela saudade que você continua Sentimento é melhor que ter, morando só na rua, mais até não saudar Nem quando andei, de avião pela primeira vez Temi assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando me perdeu, e do ladrão levou o que era meu Fiquei nervosa aqui, com a mão de mim, tão mal Eu não sei, que nem, essa força que me leva a conhecer Eu só sei, que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvido De medo, sem medo, valei o sentimento e me estranfoquei Mas agora, é a hora, vou gritar pra pouco junto de uma vez Se eu tivesse que ter, uma seria você e a outra uma com a sua Eu não te beijaria, de nada nessa vida Eu não te tocaria, nunca Eu não teo, não teo, não teo, não teo, não teo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.